Tinha uma mulher ali em cima, ela me viu, eu pôo nisso, veio depressa lá, com uma amuleta, não podia nem andar, você chegou vê-la? Não vi, eu só escutei. Mas dava até dó da mulher, meu Deus do céu. Mas dava até dó da mulher, meu Deus do céu. E pedindo dó de real. Ainda bem que tinha lá. Que serviço. Mas não era seis horas da manhã até o pedido? C, imagina se ela tivesse um neto pra ser amigo dela, ajudar ela. Olha como não ia ser bom. Tem mais do que bom. Não tem graça. Não? Vai ter graça uma coisa dessa? Vai ter desgraça? Não pode falar assim. Nem de jeito nenhum. Por que você não sabe que macaco é dezessete? Olha, olha que filho, tem fodão. Você acabou de... Desculpa, eu não vi o seu ali. Vai estourar a boca, não é? Ai, minha barriga dói. Ai, minha barriga dói. Ai, meu Deus do céu. Minha barriga... É coisa de admirar, hein? É. É? Ai, até ela tá admirando. Gente, vocês vão demorar muito pra esse mercado, vai esperar quando tá chão. Caiu? O mercado caiu. Tchau. Tchau. Eu chorei. Nós vamos parar na quara. Bom, daqui a pouco vamos fazer vídeo, então. Tá bom. Ai, também não falou que eu pararam na quara, não acredito. Tia, obrigado por tudo, tá? Vai com dó, Cida. Mais uma vez. Tchau, tchau. Vai sem tomar café, Cida. Ah, tem dó, Cida. Ah, tem dó, Cida. Tchau, tchau. Obrigado.